E aí galera, eu vou mostrar pra vocês passo a passo da construção do meu nano marinho. A água tá turva, eu enchi ele anteontem, tá turva ainda, tem que esperar, ela tá baixando, já tá tendo pra ver as rochas aqui. Mas tá bem turva ainda, vai mais um ou dois dias, tá ciclando enquanto isso. Pra agilizar a ciclagem, eu tô usando esse produto aqui, ó. Então, duas tampinhas por dia, lembrando que o meu aquário tem 60 litros, que funciona bem, tá aí. Vou esperar então, enquanto isso eu vou mostrar pra vocês a minha iluminação. A iluminação dele foi bem improvisada, vou mostrar pra vocês. Aí tá, minha iluminação foi meio que uma gambiarra, não, foi completamente uma gambiarra. Eu tinha essas duas lumináriaszinhas pra aquário até 30 litros de LED guardada, nova, nunca usei. Peguei e colei na tampa dele com silicone, duas gotinhas de silicone aqui, uma aqui. E colei e ela tá funcionando. Ela é ideal pra aquário marinho, precisa de ver, ó. Ela tem luz branca e azul, as duas. Então, dá pra adaptar de preferência. A hora que o aquário estiver mais transparente, eu mostro pra vocês como é que ela tá funcionando. Ela foi colada aqui, ó, ela ilumina bem pra caramba. Eu testei ele com água doce, antes da água salgada. Fica muito legal. Tanto a luz azul, quanto a luz branca. E eu vou mostrar pra vocês agora o filtro, que filtro que eu tô usando. Então, o filtro que eu tô usando é um HF600. Aqui dentro eu fiz a modificação, eu coloquei duas plaquetinhas filtrantes. Que ele tem aquela toda furada, eu tirei, coloquei duas. E aqui tem um saquinho de esferas, né. Esqueci o nome agora. Tá vendo? Duas, ó. Deve ser uma só, pra filtrar mais. Ele filtra aí, 160 litros, não é o ideal, mas é o que eu tinha. Eu coloquei também uma bombinha. Colei ela ali, na verdade, pra ela não sair. Pra circulação. Dá uma circulação legal, eu testei também. Fica muito legal. Tá, o filtro que eu tenho é esse. Filtro. Que eu tinha já, na verdade. A iluminação, na base da gambiarra. E a bombinha de circulação. Substrato. Substrato é areia de mar. É areia pra marinho mesmo. Não pode ser areia de construção. Eu já vi gente fazer e dar problema. E matar os peixes tudo. As pedras. As pedras são de cimento branco. Se eu não me engano, tem uma só que é viva mesmo. Que é de mar. Que veio, que eu peguei numa praia. O resto é tudo feito de cimento branco. Então é isso. Por enquanto, o que eu tenho é isso. A areia. Aí as pedras. Eu vou mostrar pra vocês. A água tá limpando ainda. Vou mostrar pra vocês a luz acesa, mas não vai dar pra ver legal. Pera aí. Então galera, com a luz branca, ele fica assim. Deixa eu apagar a luz do quarto aqui. Pra ficar melhor. Pra ver, né? Tá bem turva ainda. Tem a iluminação legal. Tá bem turvado pra ver melhor as rochas. E tem a luz azul. Que ele vai ficar assim. E assim ele fica com a luz azul. Tá muito turvado. Tá até meio cismado. Que já faz dois dias. Ela clareou muito pouco. Mas tá clareando, né? Paciência. Sempre. Enquanto isso, tá ciclando. Eu até... Deixa eu acender a luz. Que já comprei. Artificial. Eu vou montar ele inteiro com coral artificial. Felizmente, no momento, eu não tô tendo caixa. Pra colocar coral vivo. Então, por enquanto, eu vou fazer ele todo. Eu já comprei os artificiais. Tá pra chegar. Então é isso. Tá crescendo. Conforme... Lembrando, isso aqui é muito importante. Conforme ele limpa a água, eu vou mostrando pra vocês. Fazendo teste. Amônia, nitrito. Nitrato. Tudo. Aí, com o tempo, eu vou mostrando pra vocês. Beleza? Valeu.